Florinha, quero ver você passar um dia pra chutar a cotinha O que? Tá bom, gente linda? Olha com quem eu estou hoje! Comigo! Maravilhosamente, plenorosamente, Jéssica Já acabou, Jéssica? O canal dela vai estar aqui embaixo, linkadinho pra vocês entrarem e se inscrever no canal dessa criação Começou junto comigo nesse mundo de Youtube, que era Conexão Pink Que eu já dizia, cadê a Conexão Pink? Não tem Conexão Pink E qual é o vídeo de hoje? A Jéssica é uma pessoa lotada das gírias, né? Cheia das paradas todas sobre gírias Cheia de palmeirinho, um salão de braguetezinho meio tenso É, ela viajinha que esses dias estava parada e perguntando Mô, por que tu não grava um vídeo com a Jéssica? Ela contando as gírias dela, explicando o que significa e tal E tentar você adivinhar algumas dessas gírias Pra ver se eu vou saber algumas dessas gírias Será que eu sei todas? Ih, amiga! Algumas eu sei de boasso Não, é, algumas até tu sabe Mas o resto é meio de comunidade mesmo Acho que vai ficar meio que... Ah, eu tô me falando de comunidade, né? É, mas ali é comunidade diferente O negócio é mais faveladinho Enfim, bora começar esse negócio Vai me contando aí Então, bora! Vamos ver se você sabe Não, mas até que você sabe algumas paradas Tipo os paranauê, tu entende? Eu acho que é tipo assim Porque ela tem bastante que são cariocas mesmo É Eu não uso bastante gírias cariocas Por quê? Porque eu assisto muito vídeo de paulista, não sei o que, não sei o que Então ela fala muito... Ela fala muito mano É, ela fala muito... Mistura... Não, mas eu falo muito cara Eu não falo mano Tá, cara eu também falo, cara Porque assim... Mas cara é paulista? Cara não é, cara é carioca Então, é cara é carioca Mas o que eu tô querendo dizer é que é misturado muito as gírias Então eu acabo não pegando muito as gírias daqui Algumas coisas assim, tipo assim... Tipo assim, o cara, o x que a gente fala muito Você veio Você tá louco, velho E você tá louco, você fala? Você tá louco não Você tá louco, velho Não Você não fala isso Não Bota ela pra você Quando eu vou falar... Quando eu... Eu peguei a gíria do Tainara OG Que é... Tá te falando de dois Melhor Eu falo assim, sabe? Eu melhor E tu fala? Tipo, melhora Não Não Então vamos, vamos começar a lada gírias Vai lá Bora E tu esparanauê, tu manja? E tu esparanauê, tu manja? Essa vai... É assim, eu sei o que que significa Tipo assim, e das coisas Você sabe? Você entende? Ó, tá sabendo Só não uso, mas é que eu sei É Ah, de boassa tu fala É de boassa eu falo Tá de boassa, tipo assim Tô de... Tá de boassa, como que eu vou te ligar? Tá de boa Tá de boa Tô aqui tranquila De acordo É, tipo, tranquilão Tu fala suave Não, suave eu não falo Pô, suave tu não fala, cara Não, eu falo suave Pô, eu só falo o negócio pra tu, pô, suave Tu não falo suave Não, eu falo ok mesmo Ok, senão não é comunidade Eu vou, isso aqui é o quê? Não, tu não convive com a comunidade Não, eu não convivo Eu não convivo mesmo Tu não abraça a comunidade Olha só Ela tá acabando com ele aqui, né? Cara, eu abraço a comunidade Não, é porque você tem muita amizade no bairro Eu não tenho É, eu tenho Eu não tenho Porque a maioria das pessoas que eu cresci aqui e tal Assim, desde pequenininho A maioria Ah, não sei o quê, não sei pai Eu vou lá Tipo assim, se der eu vou lá É, tipo isso Ah Ela tá manjando o negócio E manjando o negócio Mas o negócio não faz Mas é uma coisa do manjando o negócio E os breguetes? Os breguetes tu sabe também, né? Os breguetes é quando você não sabe O nome da palavra tu fala os breguetes Tipo assim, por exemplo Ah, aqui tem um pedrucário Porque eu falo pedrucário Ela fala assim Esse breguete aí Tipo, eu vou dar um, é Tipo um brinco, né? E deixa eu ver outra E tipo, abrir o jogo Tu abre o jogo assim, namorar pro pessoal Como assim? Conta da sua vida? É, tipo, abrir o jogo Abrir o jogo É tu Ó, abre o jogo aí, essa fofota Ah, abre o jogo Ah, entendi Mas eu nunca tinha nem ouvido falar assim no meu dia Abrir o jogo Então abre o jogo pra mim Quando que é o dia do seu casamento? Você sabe, safaca Ah, e baixar a bola Tipo assim, quando a pessoa tá se achando muito É, tu manda ela baixar a bola É, tipo isso Então, só Tá se achando Ah E quando as pessoas falam pra tu Não se envolve nesse bagulho aí, não É pra tipo, você não se misturar na parada E tem esses pecinhos Eu não uso, mas eu sei, ó Ó, tá ligada? Ó, da comunidade Ela tá provando que tem um sangue ali, ó Tá misturada Tá misturada E pra falar pra tu, tu tem um pezinho lá Tem um pezinho lá É quando, tipo assim Eu falo, você fala que tem um pezinho Eu falo que você tem um dedo lá Eu falo pezinho Eu falo que tem um dedo Tem um pezinho Ó, ela tem um pezinho na comunidade Tipo assim, ah, você tem teu dedo lá É, tipo que Você não é totalmente lá dentro Mas tudo tá lá Tá se envolvendo, né? É, ó, tá se envolvendo Nossa, é louca Tá sabendo tudo Esparando a ver E embrasado? Quando tu vai pra baladinha Tá Ezequiel se embrasa Tu fica falando Ah, o embrasado Embraza é tá bêbado, né? É, não Tá Não tá bêbado Tá chapa Colegue, tá no brilho Tá no brilho Tá tipo no brilho Vou dar feliz Não, tá como? Como ela tá no brilho? Quase ficando louca Mas não tá louca Tá brilhando O olho tá brilhando Ai, perdi o olho Tá brilhando É Não deixe parar, gente Eu não bebo Deveria Não, não deveria Vai dozinho porra Não, não bebo Se beber Não dirijo E quando esse aqui Vai pro furducinho Esse aqui vai pro furducinho? Que que é o furducinho? Ah, vai pra... Eu penso que Furducinho é safadeza Na minha cabeça Não, cara Furducinho é a festa Tipo, montaram uma festinha O furducinho tá formado O caô tá formado lá Entendeu? Enfim, gente Espero que você tenha gostado Pra quem não conhecia a Jéssica Corre pro canal dela Se inscreve Tem mais vídeos lá Pra você conhecer um pouco Dessa criatura doidinha E comenta aqui embaixo Se tem alguma gíria Que a gente não falou Alguma gíria até que você use Que não seja daqui do Rio Conta aqui tudo Conta que a gente vai adorar saber Uma gíria assim Inusitada É uma parada bem legal É, tem um negócio Que a gente não tá ligada É Beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Bye Tchau 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 Tchau